Tão, 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 tão Ó, bicho, bicho Pesado Vale, só me comba, 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 comba E vale, só me comba, lomba, 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 lomba Vale, só me comba, 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 comba E vale, só me comba, lomba, 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 lomba Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente O mano tá tipo bomba e as mina vão com granada Vai, taca, 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 taca Vai, taca, 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 taca Beleza, tá querendo quitar Só que tu não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é preparada Melhor dar espaço pra ela Porque a potência é brava Vai, taca, 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 taca